Bem vindos aos momentos doces e salgados. Hoje trago uma receita de cheesecake de manga. Os ingredientes necessários para a base são 200 gramas de bolacha integral e 80 gramas de manteiga. Começamos numa picadora por triturar as bolachas. Eu estou a usar bolacha integral, podem usar a bolacha de maria ou outra ao bom gosto. Juntamos a manteiga, eu a minha manteiga amoleci um pouco no microondas e vamos amassar bem. Quando obtivemos uma pasta úmida, vamos colocar então na forma. Para o meu cheesecake vou usar uma forma de 24 cm de diâmetro e vou forrar com uma folhinha de papel vegetal. Vou só passar um pouquinho de manteiga no fundo, não é necessário muito, é só necessário para colarmos o papel. O papel corta o tamanho do fundo da forma. Colocamos a bolacha e pressionamos bem. Reservamos e vamos agora ao recheio. Os ingredientes necessários para o recheio são 50 gramas de açúcar em pó, 5 folhas de gelatina, 200 ml de natas para bater, 200 gramas de queijo creme e uma tampa de aroma de baunilha. Começamos por cortar as 5 folhas de gelatina e de molhar em água fria. Reservamos. Batemos num copo os 200 ml de natas. Com as natas bem batidas envolvemos agora o açúcar em pó e a tampa do aroma de baunilha. Podemos usar uma vara de arames. Aos polvos adicionamos o quiche creme. Relegar o quiche creme. Vamos trocar o quiche creme. Agora vamos para cima do quiche creme. Vamos colocar a panela. A capa do quiche creme. Vamos colocar para o quiche creme. Vamos colocar um pouquinho de quiche creme. No quiche creme. Vamos colocar griche creme de toque creme em pó. Quando já estiver bem envolvida, reservamos um pouco. Retiramos da água as folhas de gelatina. Podemos juntar um pouquinho de água. Mais ou menos uma colher de sopa. E vamos levar ao micro-ondas a derreter por mais ou menos 30 segundos. Adicionamos a gelatina derretida e envolvemos bem no creme. Quando obtivermos um creme bem homogéneo, está pronto o creme a colocar na forma. Espalhamos bem. Se preferirem que o vosso cheesecake fique mais altinho, vão ter que usar uma forma mais pequenina, com um diâmetro mais pequeno. Mexemos um pouco assim a forma. Para que o creme fique mais uniforme e liso. Vamos cobrir com uma película aderente e vamos levar ao frigorífico até solidificar. Os ingredientes necessários para a cobertura são 250 gramas de polpa de manga e 2 folhas e meia de gelatina em cloro. Vamos colocar num recipiente as 2 folhas e meia de gelatina em água fria a demolhar. Depois de demolhadas, vamos espremer, colocar num recipiente para levar ao micro-ondas, mais ou menos 20 a 30 segundos até derreter. Mas eu vou derreter com uma colherzinha de sobremesa de água. Com a gelatina já dissolvida, adicionamos à polpa da manga. A minha polpa de manga já comprei, comprei uma lata e retirei 250 gramas. Mexemos com uma barra de arames. Já está a gelatina bem envolvida. Aqui tenho o meu cheesecake. O meu cheesecake eu fiz logo pela manhãzinha, deixei 4 horas a solidificar, já está bem solidificado. E agora vamos colocar o recheio. Espalhamos bem por toda a forma. E agora levamos de novo ao frigorífico até solidificar ou até à hora de servir. Aqui está o meu cheesecake, já está pronto a servir. Eu deixei mais algumas horas no frigorífico para solidificar bem. Vou agora desenformar num prato de servir. Vou passar uma faca nas bordinhas para descolar melhor. Passamos assim em todo o redor da forma. Agora vamos abrir com cuidado. Aqui está, perfeito, bem solidificado, está pronto a servir. Podemos decorar com os fisales, decoram ao vosso gosto. Eu vou colocar aqui dois fisales. Espero que tenham gostado desta minha nova sobremesa. Subscreva o canal, visite as nossas redes sociais, deixem um like, beijinhos e até à próxima. Tchau. 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 Tchau.